Oi gente, tudo bem? Pessoal, hoje eu venho com um vídeo mostrando pra vocês os meus perfumes acabados de 2018, do último ano. Porém, não são todos perfumes do ano inteiro, porque eu já mostrei alguns outros perfumes. Eu sempre tô mostrando aqui quando acabo perfumes. Tem até gente que me pergunta assim se eu não faço vídeo de perfumes acabados, mas já até tem playlist aqui no canal, tá? Pra quem ainda não viu, depois pode ir lá ver. E eu tô enumerando os vídeos também de perfumes acabados pra vocês saberem qual que tá vindo primeiro, qual que tá indo depois pra vocês. Pra quem gosta de ver, assim como eu amo, vídeos de perfumes acabados e tudo, porque eu vejo que a pessoa realmente usa, né? E o dinheiro da gente é bem gasto. E como eu disse, não foi perfumes acabados do ano inteiro, porque eu já cheguei a mostrar, mas foram os últimos de agora. Eu não acabei tantos perfumes assim, mas eu acabei alguns, tá? E eu queria mostrar pra vocês. E eu tô gravando agora os vídeos que vocês estão me pedindo, tá, gente? Dentro das minhas possibilidades. O que eu puder tá gravando, eu vou gravar... Ó, vou lançar. Vou lançar. É, o que eu puder tá gravando pra vocês, eu vou gravar, tá? Então é só esperar um pouquinho, que o que tiver dentro de mal que eu vou gravar. Aí eu guardei aqui nessa sacolinha que eu já mostrei pra vocês, da uva de caro, tá? E vou mostrar também alguns hidratantes que acabaram, porque eu sei que vocês gostam. Eu ia fazer um vídeo separado, mas eu já mostro tudo pra quem queria ver, bom? Então eu vou começar com um, que é o Imari Fantasy, da Avon. Que quem tá me acompanhando aqui toda semana, com os cheiros da semana, né? Cheirinhos da semana, eu mostrei que eu tava usando bastante, ó. Sequei mesmo. Pra quem tá tendo dificuldade de enxergar, ó. Imari Fantasy, da Avon. Tá bom? Ele é um cheirinho, como eu disse, um pouco mais doce. Ele tem essa pegada, assim, meio de amêndoa, tá? Eu senti bastante nele esse tempo que eu usei, o doce, com amêndoa. Só que ele não tem amêndoa, na verdade ele tem avelã, tá? Mas pra mim, o avelã e a amêndoa, eu não sei se tem muita diferença. Mas tem essa pegada, assim, de perfume mais doce, sensual, que é o que eu gosto. A saída dele me fazia lembrar um pouco o Surrender, da Avon. Aquele antigo, mas é só a saída mesmo, tá, gente? Porque depois ele fica um perfume totalmente diferente. Ele fica um perfume mais na linha daquele Poison da Dior. Poison Girl, tá? Que eu já tive o decante. Então, pra mim, faz lembrar muito, muito cheiro. O único ruim desse perfume é que ele não fixou muito bem. Então, eu fiquei, é... É... Como é que fala? Passando várias vezes no dia. Então, por isso que acabou rápido. Esse daqui é o de 50ml, tá? Então, os frascos menores, eles são muito bons pra acabar, tá, gente? Pra quem quer acabar, não tô incentivando ninguém a ficar acabando o perfume, né? Igual eu falei, eu tenho as coleção do meu perfume. Mas eu gosto de usar. Não gosto que o perfume fique parado. Então, pra quem me pede dicas e tudo pra acabar o perfume, comece pelos frascos pequenos ou praqueles frascos que já tá com pouco líquido. Tá, gente? Então, eu sei que é ruim quando a gente enjoa do perfume. Cachorrinho latindo. Eu sei que é ruim quando a gente enjoa do perfume, mas... Aí dá uma pausa, começa a usar a outra. Eu também não uso perfume se eu estiver enjoada, não. Eu espero um tempo, tá? Mas depois, se eu ficar muito tempo enjoada com ele, eu prefiro dar o perfume pra alguém. Igual foi o Imari Elixir da Avon. Que é essa versão só da pretinha. Eu não gostei, não consegui gostar, tá? Com o tempo. No início, assim, a gente até gosta. Mas eu amo perfume de vídeo de perfume acabado por isso. Porque a pessoa já secou o frasco. Então, ela pode dizer o que ela realmente fechou do perfume. O que ela realmente sentiu. Porque em resenha, gente, a gente geralmente testa alguns dias e fala pra você. Mas conhecer mesmo o perfume, falar dele, é quando o frasco acaba totalmente, tá bom? Esse daqui foi um que eu acabei. Outro também que eu tava mostrando na semana, eu consegui acabar com ele hoje. Foi até por isso que eu já quis gravar. Gente, meu cabelo tá muito... Não liga o meu cabelo hoje, não. Vou botar uma bagunça. É o Lolita, tá? Lolita Serum. Vou ver se dá pra vocês verem, ó. Lolita. Igual se escreve mesmo. Lolita Serum. Da The Body Shopping. Tá? The Body Shopping. Ó. The Body Shopping. Eu tô colocando assim porque tem gente que diz que não consegue anotar os perfumes, né? Então, como eu tô gravando no celular esses dias, acaba que eu não tô conseguindo editar os vídeos assim, tá, gente? Geralmente eu consigo só cortar no máximo, mas ficar editando e colocando o nome. Pra mim é meio difícil. E na descrição também eu sempre esqueço, então eu tô mostrando mais fácil pra vocês. Esse daqui eu já acho que tem essência de baunilha pura. Eu vi uma menina falando que ela sente cheiro de coco. Depois que ela falou isso, eu comecei a sentir também um pouquinho do cheiro de coco. Porém, eu sinto mais baunilha pura mesmo. E como eu falei, não é aquela baunilha de sobremesa, não. É aquela baunilha doce, não. Eu sinto a baunilha como se fosse essência pura. Sabe aquela essência que você usa na cozinha e tudo? Que geralmente você testa ela, pelo menos eu, né, encostei na língua, e não tem doce. Ela é uma baunilha mesmo, baunilha pura, sem doce mesmo. Eu senti baunilha pura nesse aqui. Então, pra meninas que gostam de perfume com baunilha, querem baunilha pura, pra mim a opção é Lolita Serum. Só que se você quer uma baunilha bem adocicada, esse daqui às vezes não seja a sua opção. Porque eu não achei ele tão doce assim. Apesar que eu já cheguei a misturar ele com os perfumes, mas eu não gosto muito de ficar misturando o perfume, não. Eu gostava, depois eu não tô gostando, mas não. Deixa eu ver, tô aqui, acabei. Acabei também, esse daqui foi mais no início do ano. Fiorutti Dolce Amore, tá? Dolce Amore, ó. Da Fiorutti. Esse daqui eu já acabei mais no início do ano, ele é 90ml. E quem me viu no início do ano, viu que eu tava viciada nesse perfume, esse restinho aqui, gente, ó. Infelizmente não sai. Vou até ver se depois eu quebro isso aqui pra poder usar o restinho, porque, ó, tá vendo? Porque realmente não sai. Infelizmente esse restinho aqui não sai, então fica ruim, né? Mas, ó, ele é a coisa mais linda. Ele é inspirado no Chloé, da casa Chloé. É um cheiro de rosas, cheiro de limpo, de banho. Ontem mesmo eu peguei esse frasco aqui pra sentir de novo. E, gente, assim, ele é um pouco mais fraco, com certeza, né, do Chloé original. Diz que o Make Me Fever da Mahogna é mais forte, porém eu gostei desse daqui por ser fraco mesmo. Eu não sei se eu ia gostar dele sendo um rosa bem forte. Então, eu acho que eu vou comprar outro desse daqui se a Fiorutti ainda estiver vendendo. Eu não sei se a Fiorutti ainda vende esse perfume aqui. Mas se vender, eu acho que eu vou comprar outro. Qualquer perfume, assim, é que é perfume que salva no calor, que você fica cheirosa, cheiro de rosas. Tem que gostar de rosas, tá, gente? Se você detesta esse perfume com rosas, não vai gostar desse perfume. Mas eu indico vocês testarem o perfume, assim, porque ele é baratinho, ele não é tão caro, assim. E é um bom perfume, assim, pra quem quer sair um pouco da rotina de só perfume doce, só perfume, assim. Perfume bem elegante, bem chique, bem, sabe? Que dá pra qualquer momento. Ele não é aquele perfume que vai chegar, tipo, se você quer perfume, assim, que chega invadindo tudo. E se você quer perfume bomba, não é esse perfume. Esse perfume aqui é um perfume mais calmozinho, mais limpinho, mais vibe assim, tá, gente? E eu gosto de perfume assim, gosto muito. Gosto todo tipo de perfume, na verdade. Deixa eu ver aqui. Esse aqui também, ó, a dica que eu dei pra vocês de usar em um frasco pequeno, porque esse é mais rápido. Usei esse aqui, ó, Bem Me Quer Com Magia, da Jequiti, tá? E esse daqui eu acho que é inspirado no Midnight Fantasy, da Britney Spears, acho que é isso. Esse aqui não tem erro, né, gente? É Bem Me Quer Com Magia, da Jequiti, tá bom? Bem Me Quer Com Magia. Esse daqui é de 25ml. Aquele da Eliana Cristal, eu ia secar com ele também, mas ele é bem forte. Mesmo ele sendo 25ml, era um pouco mais difícil de secar. Então, esse daqui que foi um pouco mais fácil de secar, eu sequei, ó. Sempre fica um restinho de perfume, ó. Quase nunca sai nada. Só porque eu falei, sai um restinho. Mas sempre acaba não saindo, então eu uso depois. E depois vou enfar, assim, eu dou uma boa enfada na cama, mas esse perfume, assim, é bem mais fácil de secar, tá bom, gente? Esse aqui eu gostei, gostei bastante. Acho que eu não compraria outro, porque não vai muito na minha vibe de perfume. Mas eu gostei bastante do cheiro. Nem o Midnight, da Britney Spears, eu acho que eu compraria, não. Esse daqui é o Bom Dia e Companhia, tá? Da Jequiti, também 25ml. E disseram ser inspirado, parecido, né, com o Amor à Mota Cacharel. E, sim, esse daqui eu gostei bastante do cheiro. Fiquei inspirada a comprar o Amor à Mota mesmo da Cacharel, tá bom? Ele não é um cheiro, assim, eu sinto maçã nele, alguma coisa meio assim. Ele não é um doce tão melado, assim, eu acho ele um doce um pouquinho mais artido. É isso que eu sinto nele. Acho bem, achei bem gostoso, assim, também. 25ml, esse aqui é mais rápido, tá bom? Então, dessa linha aqui da Avon de hidratante, eu consegui usar tanto o óleo de coco, quanto o de aveia, tá? Ó, ambos de 200ml. Eu não ligava muito antes pra hidratante, mas agora eu sismei com hidratante. Depois que vocês começaram a me indicar, eu fiquei doida pelo hidratante. Esse daqui, Paixão Tentadora, que eu quero comprar outro, que eu amei com certeza. Eu amei meio o cheiro. Esse daqui, o cheiro dele é igual perfume, gente. Você passa, aí ele parece que você tá com perfume. Um doce sensual, assim, mas não é docinho, balinha, docinho, mas sensual mesmo. Ele tem uma coisa assim meio de rosa, meio ardido, uma coisa assim bem, bem gostosa mesmo. Ele é bem, bem perfumado, tá, gente? Eu, antigamente, eu não costumava usar. Esse daqui, eu acho que na época eu comprei pelo preço do pequeno. Comprei bastante. Sequei com esse daqui também de maçã, da Coressa, tá? Ó, cheiro de maçã pura. A Coressa tem muito disso, né, de conseguir deixar os perfumes com cheiro natural mesmo. Sem ser cheiro artificial. E esse daqui, eu não sei se eu já mostrei pra vocês, mas como tá aqui, não sei como mostrar de novo. É esse daqui, algodão, da Natura. Que o cheiro é uma delícia, mas o frasco é horrível, gente. Quebrou, não caiu no chão nem nada não, tá, gente? É porque secou e quebrou mesmo. Então, esse daqui não vai ter nem como usar, pegar um refil pra usar, não. Eu não gostei desse frasco, tá? Porque eu acho que muita gente já reclamou, não sei. Não foi mauso porque eu não deixei cair nem nada, mas o cheiro é bem gostoso. Ele é um tipo de hidratante. Ele é de algodão, ó. Pra quem só acha que você não falou. Todo dia é algodão da Natura. Ele é um hidratante que é bom pra você usar com aquele perfume que você não quer misturar o cheiro, sabe? Por exemplo, o Paixão, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele é bem perfumado. Então, dependendo do perfume, ele briga um pouquinho com o perfume, apesar que depois eles somam, tá, gente? Porque hidratante não é pra ficar projetando. Então, e esse daqui é de algodão, como eu disse, ele não fica brigando com o perfume, tá? Então, ele é um pouco mais pra quem me sinta. Então, deixa aí pra mim nos comentários se vocês conseguiram secar alguns perfumes. Eu já tô começando a baixar mais perfumes ali pra mostrar pra vocês. Eu ia juntar um pouco mais pra mostrar pra vocês, mas eu já decidi mostrar de uma vez, que é bom que esses daqui eu já acabei em 2018, agora os próximos é só em 2019. Então, os próximos eu venho cá mostrar pra vocês também, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!